Nós dois no quarto, no barraco, aos poucos foi se envolvendo Cri-maquete, nós pelado, tudo foi acontecendo Os vizinhos se perguntando o que que tá acontecendo Os vizinhos reclamando com o barulho que tá fazendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Cri-maquete, nós pelado, tudo foi acontecendo Os vizinhos reclamando com o barulho que tá fazendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Mas que menino, que absurda, que menino Marruiada, quando vai foder, pede para ser xingada Eu vou te xingar, tá deitada na sua cara Toma, 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 toma Isso é Hunter, porra Toma, toma, pica, puta, toma Toma, pica, safada Toma, pica, puta, toma Pica, safada Eu vou te xingar, tá deitada na sua cara Toma, pica, 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 toma Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando, calma, ela só tá gemendo Toma, pica, puta, toma Pica, safada Toma, pica, puta, toma Pica, safada Eu vou te xingar, tá deitada na sua cara Toma, pica, puta, toma Pica, safada Isso é Hunter, porra Pica, safada